A escritora mineira Conceição Evaristo é a homenageada da série Ocupação do Itaú Cultural. As histórias ouvidas e vividas são as principais inspirações de Conceição, autora de dois romances, três livros de contos e um de poesia. Ela chama seus escritos de escrevivências. Muito lindo isso, né? Entendo por quê. 70 anos de desafios vencidos, de... Essa exposição, para mim, nesse momento, ela me certifica mesmo que eu estou no caminho certo. Quando eu saí de Belo Horizonte, eu tinha uma trajetória ligada ao movimento operário de igreja e que a gente pensava a realidade o tempo todo, questionava a realidade, buscava soluções. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma do tanto que eu posso fazer com a literatura. Por exemplo, é muito confortante, você é uma mulher que tem idade para ser minha filha, chegar perto de mim e dizer que o que eu escrevo faz sentido. Mãe de Ainá e filha de Dona... Dona Joana. Dona Joana. Essa é uma boa definição para você? É uma boa definição, porque são duas pessoas marcantes. O próprio conto Olhos d'água, eu me inspiro nas duas. Contemplar os olhos da minha mãe e permitir que a minha filha contemple os meus olhos. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e junto ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Aqui sou eu, eu devo ter meus 14 anos. Magra! Magérrima, né? Minha tia que me criou. Esse aqui é o irmão da minha mãe. Eu digo que com ele eu aprendi as primeiras lições de negritude. Olha isso aqui, eu achei demais isso. Isso aqui foi uma redação que eu fiz no ginásio e eu fiz essa crônica e ela acabou sendo publicada no jornal de Belo Horizonte. E que hoje, eu lendo com atenção, na verdade, ela é a semente do romance Beco da Memória. Olha só! Pra quem você escreve? Hoje, o meu texto corre mundo, né? Em princípio, eu gostaria muito que esse texto circulasse muito entre nós. Que esse texto fosse devolvido pra quem me serve de inspiração. Que tá acontecendo com o passeio? Que tá acontecendo com o passeio?